Esse aqui é o cara do... Filmes em Céu, não sei o que, é isso? Ou eu tô confundindo? Bota no popular. Sim, eu piquei pelo popular. É, acho que só se ele removeu o vídeo, não. Mas esse cara tinha um vídeo sobre filme em céu, né? Acho que ele removeu, deve ter visto que é uma merda. Ah não, isso aqui, você não deveria se dedicar com esse personagem. Aí o cara não consegue entender... Ô, manga! Tinha que gostar dessa porra. Que muitas pessoas vão querer ler o mangá pra embarcar no hype, como todo mundo. E eu não vou mentir, eu tô muito ansioso pra conta isso aí. Principalmente pela animação, que pelo que eu vi até agora... Isso é pré-made, tudo isso aí é pré-made. Hype todo, eu comecei a reler o mangá. Que tempo melhor teria? Cara, essa estética... Jake Puddin. Você não é o Jake Puddin, mon. Ninguém vai ser igual, cara. Aceita? Porra! E quando eu decidi reler, eu já tinha umas seis cópias... Caralho, ninguém usa o casaco assim não, porra. Coisas lançadas pelo... Você não é uma menina... Cara, ou você é uma mulher de anime, ou você é o Jake Puddin. É, exatamente. Ou você é uma boy, ou você é o Jake Puddin. E enquanto eu li, eu lembrei da versão online, que eu li pela primeira vez, da Nakama Scam. E se esse é o tinso que você leu, traduzido pela Nakama Scam, você não leu o tinso homem. Mas eu começo a cagar totalmente em cima do que é provavelmente a pior tradução que o mangá já sofreu, conseguindo estragar toda a comunidade brasileira de... Cara, usou o fake ironic como referência. Você... Olha aí, ironic, vejamos. Mas, cara, pela... Ó, ó. A Kunohana. Se ele chegasse perto do que a Kunohana fez, aquela... Bundinha, bundinha, PS do tradutor. Quem nunca confundiu bom dia com bundinha, nunca teve infância. Ah! Cara... É que, assim, a distância aumenta, tem essas piadas que viralizaram, tá ligado? Mas, assim, tem scans que são piores, como tu falou aqui, a Kunohana. Atroses. E tem scans que não são piores, se tu for colocar pior que a Kunohana. Só que, ainda assim, são problemáticas. Só que ninguém fala porque não tem um, tipo, piada que fode, tá ligado? Eu já falei basic, cara. Porra, depois do eclipse, entra uma scan ali. Que puta merda, cara. Se você ler aquela porra, você acha que tá ali na outra... Você vai ler outra obra, tá ligado? Só que não fica escancarado. Tá ligado? Erro de tradução. Erro de tradução é... Minuciosamente mais perigoso, né? Sim, sim. Só que, assim, imagina uma sequência de... De erro de tradução que... O futuro é pica. Fode tudo. Aí é tampa. ...e a imagem do mangá em geral, eu gostaria de falar sobre scan e por que é um trabalho incrível. Scan são um grupo de pessoas que se juntam pra escanear e traduzer um RAW, que é a obra crua no idioma original. Já não basta se ter tradução envolvida, que é algo muito mais complicado do que só jogar no tradutor. Ainda existe edição e reconstrução, e alguns até colorem as páginas. Tudo isso sem fins lucrativos. E por ser um trabalho que exige muito a paixão de quem tá fazendo, tem muita gente responsável que trabalha nesse meio. E entrega uma tradução no ponto sem se inserir no produto. E... Isso é meio que incrível. Uma comunidade que ama tanto algo ao ponto de devotar horas de seus dias fazendo algo de graça só pra que outras pessoas possam entender e talvez compartilhar desse mesmo interesse em mangás. É uma daquelas coisas puramente altruístas da internet. Assim como a galera que legenda vídeos no YouTube ou escreve um post ensinando como resolver um bug. É um senso de comunidade tão grande e ter grupos devotados a isso é bem doido. Eu sei inglês e até certo ponto eu prefiro consumir as obras no seu idioma de origem. Porque tradução é um processo delicado e a mínima diferença pode influenciar totalmente como você interpreta a obra. Mas porra, eu não sei japonês. Qualquer um consegue aprender inglês, mas japonês levaria uns 4 anos no mínimo só pra eu ler meu One Piece. E felizmente existem distribuidoras que realizam esse processo profissionalmente e vendem em volumes. Mas nem todo mundo tem dinheiro, ainda mais pra você. É, né? Que vamos questionar a Panini? Não pode questionar a Panini não, porra. Tudo bem que eles têm profissionais contratados pra isso, mas às vezes, às vezes aparece a desgraça. A desgraça. Desgraça que aconteceu com o Adolfi. Adolfi no Tsugu? Ah não, pô. É só uma gripezinha. Ah, puta que pariu. Um personagem nazista, TH. Um personagem nazista, ele mandou um é só uma gripezinha. Ah, lembrei, lembrei. Não tem comentário político não, pô. Tem não. Que ódio, velho. A tradução... Um mangá virou outro, velho. Que desgraça. Com todo o respeito da Panini, que muitas vezes traduz muito bem. Mas essa aí não dá, pô. Fala. Eu lembro, sabe? Bolsomita é horrível. Não é muito barato? E os mais em demanda são os mais longos. Ou seja, mais difíceis de ter todos. E é por isso que eu acho tão incrível esses grupos de pessoas que trabalham arduamente, só pra te entregar uma peça de mídia que você possa entender e se apaixonar. Não é daquelas coisas que dão uma sensação de começo de internet. Não é sobre sair em cima, ganhar views ou dinheiro. É puramente dar e para a comunidade. Ainda existe a questão de lançar sua tradução antes dos outros sites, pra o seu ganhar mais clique. Mas verá à noite fazendo um trabalho que em sua essência é somente para que outras pessoas... É, então. Uhum. ... possam entender a história. Acho que querer poder ser a tradução mais conhecida não é algo que prejudica tanto a obra. Até porque ainda existe o processo de revisão depois. E... É, isso é legal e tal, mas... Existe um perigo não falado se tratando de traduzir obras. E esse é o caso de Chen Salman. Oh, Margaro! Quando eu li Chen Salman pela primeira vez, eu me apaixonei totalmente pelo estilo único de storytelling do... Esse ponto dele de que... Existe um ponto que não é falado de reclamar de scan, eu acho que é bem válido. No geral, eu não vejo muita gente reclamando de scan. É sempre mamado mesmo. Sempre elogiado. Eu lembro que o Alexandre foi fazer uma crítica... O Alexandre Esteves. Ele tava lendo alguma obra e ele falou, pô, a scan tá uma merda aqui. O que que é isso, gente? Aí veio uma galera caindo em cima dele falando que era um absurdo, que o pessoal tava fazendo de graça, que ele tinha que agradecer e tal. Uhum. Eu não lembro quem foi, mas eu tô ligado. Isso aconteceu. Acho que foi o Alexandre que depois eu fui falar com ele e conversei com ele depois sobre isso. Pô, e querendo ou não, né? Um 011X3. Não, não é verdade. Como que isso é um showme? Ah, meu irmão. Quantas obras que a gente teve que... Engrindar pra achar quando veio uma scan já fez. Ô, dourou, redourou? Lembra? Fujiscans. Fujiscans. Era ótimo. Pô, Fujiscans ela via e trazia uns underground culture assim que ninguém tinha contato. Às vezes eu até conheci o mangá por causa da Fujiscans, porque isso é bom demais. Tem agora, pronto. Eu acho que... Eu não sei se eles lucram. Mas tem um agora saindo, TH, que se chama Dayment Scans. Em inglês, tá? Ela traz uns mangás, cara. O Shoujo de 87, assim, sabe? Tanto faz quanto ninguém liga pra aquele do nada. Estão traduzindo, tá? Pô, mas... É muito... E eles são dedicadíssimos, tá? Dayment tem, sei lá, cinco mangás em publicação pra eles. E eles todo dia lançam o capítulo. E a tradução não é ruim. Vale dizer. Isso aí tem que realmente achar impressionante. Tem que agradecer e tal. Quando eles erram, eles fazem a errata no final e tudo. Acho o Scans um trabalho muito, muito altruísta mesmo. Acho massa. Sim, sim. Fujimoto. E como ele brinca com expectativas e desenvolvimento de personagens, quase como uma dança linda. Que se entrelaça com uma história bem narrada, que vai escalando mais e mais. Sem falar é claro de como ele usa do cenário em que seus personagens estão inseridos pra falar sobre questões pertinentes no mundo. Eu gosto do mangá, cês entenderam. E é por isso que eu sinto que roubaram de mim essa minha primeira impressão da obra. Eu não consigo desver o Denji como punheteiro que só fala merda o tempo todo. Quando isso não chega remotamente perto de ser o que ele realmente é. A Nakamaskan inseriu muito meme e piada. Não é? Descontextualizou falas ao ponto de elas se tornarem a face do que tinha em Salmin era aqui no Brasil. Toda vez que hypam no Twitter por causa do anime que vai ter, o pobre coitado sempre posta Eles precisam manter e será que é um meme de merda da tradução do Nakama. Os memes até que são cringezinhos, claro. Mas o problema vai além disso. Existe uma responsabilidade bem gigantesca se tratando de tradução, como eu falei no começo. Quando o tradutor não tem noção de que ele tá repassando algo que não é dele. E transformando a obra no que quer, no lugar do que realmente é. Por consequência, ele acaba afetando como as outras pessoas veem a obra. Um dos exemplos mais fortes dessa tradução estragando o ritmo da obra... É lá pro clímax, quando Nakama meti uma piadinha de Adam Sandler no confronto final. É! Que lixo, cara! Tá, vou pular a piada de Adam Sandler, foda. Aí eu ia gostar. Vou falar porque eu não quero tomar spoiler nessa minha mão. Tá. Eu não sei, eu tô foda. E também nos primeiros volumes, a questão do Deja lutar contra o demônio, só pra poder pegar nos peitos da Power. Fala sobre quem merece o quê, motivações e essa estrutura de anime que existe há muito tempo. Personagens com motivos nobres e que fazem de tudo pra alcançar esses objetivos. Aqui não existe um tipo de módulo. Vai lá, vai lá. Ai... Eu só favorizo esse tipo de escândalo. Tem que meter fake news mesmo e mandar a porra toda. Também acho, cara. Também acho. Tem que se divertir, pô. Que pegar em peitos faz tanto sentido quanto uma missão de vingança. Quando se vê isso tendo em mente a versão da Nakama, é só porque é um mangá aleatório e shitposter. Como se todo absurdo fosse puramente pelo efeito cômico que quase morrer só pra pegar em peitos é. Tem muitos memes que eles só forçam nos painéis. E isso é idiota, claro. Mas eu acho que é um problema bem maior o personagem principal ser transfóbico e misógino. Na história, ele é um zen game que morava em uma cabana abandonada pelo pai e era obrigado a trabalhar com um assassino de... Volta ali, volta ali. Volta. Fora que ela é narcisista, egocêntrica, mentirosa e feminista. Fora que essa coca é fanta. Assim, vamos questionar a Scam? Ela é uma merda? Ela é uma merda. Agora, esse exemplo aí é horrível. Também entendi. Eu não tinha lido. Ah, é transfóbica. Mas eu acho que é um problema bem maior o personagem principal ser transfóbico e misógino. Ser misógino porque a menina é feminista. Se você detesta a boy porque ela é nazista, egocêntrica e feminista, você é misógino. Caralho. Ele fez essa simetria de você não gostar de feminismo com misoginia. E ele também fez uma simetria de você ser transfóbico por usar uma frase comum no mundo do Brasil. Que é essa coca é fanta, hein? É coca é fanta. Transfóbico, putaria. Transfóbico, cara. Assim, o Futuro é Pica, pra mim, eu adorei, tá? O Futuro é... Adorei, adorei. Mas o do Briggs ficou melhor ainda, tá? O Futuro é show! Eu adorei o do Briggs. Agora, judeu, 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 uma piada de merda. Pitú, uma piada de merda. Assim, eles dão uma estragada em vários momentos à Scam. Mas essa aí, que tem que ir completamente não simétrico. Ele só colocou isso porque ele realmente acredita na cabeça fértil dele que sim, é simétrico você dizer que uma pessoa que não gosta de uma feminista é misoginia. Na história, ele é um zen game que morava em uma cabana abandonada pelo pai e era obrigado a trabalhar como assassino de demônios sem ter nenhum direito básico de vida. Desde nunca foi pra escola, portanto, nunca teve acesso a esse tipo de coisa. E ainda assim, não usam como desculpa pra ele ser um cuzão. Sem falar na Reise, sendo antissemita, descaracterizando totalmente uma menina doce, mas tão perturbada quanto o dengue. Ser antissemita não te torna falho, te torna nazi-friendly. Com se quanto instruir... Pronto. Nazi-friendly. Nazi-friendly. Caramba, se fuder, cara. Pronto. Olha esse salto lógico, cara. Nazi-friendly, minha putaria. História é muito importante. Que termine o merda, cara. Ritmo e consistência. Nessa versão da Nakama, o Denji vai de questionar seu valor como ser humano pra ser um misógino em questão de páginas. O problema nem é ele falar essas coisas. Existem protagonistas problemáticos que servem um propósito por serem assim. Mas o Denji não é isso. Jansom Man é um dos mangás mais humanos que eu já tive o prazer de ler. Repreto. Então tu só leu merda, amigão. Repreto de questões interessantes e confrontos poderosos de ideias. E esse scan tira isso tudo dele. E essa é até agora a tradição mais conhecida do mangá. E a maioria das pessoas leram essa caganeira. Eu incluso. O que resultou em chamar infumegante de merda. Que é o apelo do carinhosamente de comunidade Tienção Man BR. Onde tem nazistas, incéis e transfóbicos. Se isso fosse culpa da obra, claro, você ganha o que merece. Cara, na moral. Eu tomei de graça, mano. Eu tomei de graça. Eu tomei de graça aqui. Ele colocou a sua. Acho que ele tomei de graça, cara. Porra. Na moral, mano. O que eu tenho a ver com isso, cara? Cara, o cara tá achando realmente que todos os pais sabem. Ai, cara. Literalmente só um bando de nerd que acha esse tipo de merda engraçado. E enfiou na porra de um mangá lindo. Não é incomum ter gente desmerecendo Tienção Man como só mais um mangá de lutinha. Na porra de um mangá lindo. Não é incomum. Literalmente só um bando de nerd que acha esse tipo de merda engraçado. E enfiou na porra de um mangá lindo. Não é incomum ter gente desmerecendo Tienção Man como só... Cara, mas peraí. Pausa. Pausa. Se é só um bando de nerd que acha isso engraçado, por que isso também é simétrico ao cara ser incel nazista? Tá vendo? Como é fácil. Ah, achei engraçado. Não. Ah, mas você é misógeno. Você é... Mas todo um espantalho do cara. Ele acabou de afirmar que não é isso. É só um bando de nerd que acha engraçado. E aí, pô? Não é isso. Aí não tem que anterior ele disse não, mas é porque é repleto de nazistas. Maior formação nazista do mundo tá... Mais um mangá de lutinha. Você recusa, não vai ver como... Nem isso é. Quando Deus estiver lá... Assim, né? Fazendo check-list aí. Putz, você riu com isso aqui de Tienção Man? Infelizmente, você tem que colocá-lo na ala... De uma galera aqui da Alemanha, tá? O que tu merece. Qualquer tipo de conteúdo textual que o mangá claramente tem. Esse vídeo foi basicamente eu chorando e esperneando, porque um dos meus mangás favoritos teve a comunidade fudida por uma tradução merda. E isso me afetou tanto que eu me recusava a ler qualquer outra coisa que fosse em scan. Eu preferia a versão original. É... em inglês. Que é um scan. Eu acho que são idiotas. Mas depois de acompanhar Vagabond e reler esses volumes de Tienção Man, eu percebi o quão bobo eu tava sendo e como essas circunstâncias são mais raras do que parecem. Então, é... Pior que é. Feito em uma comunidade de scan. Até porque existem bons scans de Tienção Man. E isso me deixa muito feliz e triste porque essa bosta continua sendo mais conhecida. Quando se traduz uma obra, você não tá meramente colocando as palavras em japonês para português. Você tem que trazer com elas o significado de tais palavras. E analisar qual se encaixa melhor com o personagem que tá falando. E ainda carregar o tema da obra nesse processo. Enxergar de meme bosta e piadas edis é sem dúvida a pior forma de fazer isso. Então... é... Terminou? Você ou leu esse scan... Caramba... Sinto muito... E eu recomendo que você releia o mangá, ainda mais com o anime saindo esse ano. E se você não leu esse scan... Bom, tem uma versão bem melhor do Morro do Scan aí na descrição. E se você leu esse scan e gostou... Boa sorte na sua vida. E ajudei a espalhar a palavra do Fujimoto sobre esse scan de merda. E compartilhe o vídeo com alguém que você conhece. Até o próximo vídeo. A palavra do Fujimoto? Mas como assim? Caramba... Como assim? Curioso, curioso esse posicionamento dele aí. Enfim. De merda. Padrão. Galera, eu entendo que você curtiu os memes tipo Futura Pica. Por mais que eu não ache graça nenhuma. Tá bom de boa. Isso é comum em adaptação. Mas chega em um ponto que deixe a adaptação e torna a detupação. Blá, blá, blá. Não, mas de fato, dá uma errada mesmo. Você sai do contexto do mangá. Eu não acho que isso aconteça tanto em Chainsaw Man. Eu acredito que a galera pegou pesado por causa da opinião política. Claro. Se você for colocar em peso, como o TH mesmo disse, erros de tradução que são minuciosos, que são quase imperceptíveis, são bem maiores. São mais comuns. E a Konohana, pra mim, é o ápice de loucura. De alguém querendo fazer meme em cima de uma obra que nem tem isso. Que nem tem. Ou menos tem personagens que são assim, fazendo meme, tirando onda. Tem, tá lá. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Não todas, mas muitas das vezes. Aí, quando vem a Konohana, pô, bicho, TH, de verdade. Era uma cena que tinha acabado de rolar, acabado de rolar uma, sabe, uma chacina verbal. Tá ligado? Todo mundo, todo mundo tenso, assim. Mó vibe ruim, cara. Absurdo. Aí, passa a página. Bundinha. Bundinha. Só pra você ter ideia, não é só bundinha, não. Tem um bocado, tá? Tem lá, assim, PS. Aí, bro, olha, se tu não quer a Nakamura, deixa pra mim. PS do Editor 2. Que isso, pô, ela já é minha, brother. Ah, que 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 eu tenho a ver? Que que eu tenho a ver? Tem uma página lá, qualquer assim. Aí, um... Você já pensou se fossem feitos com memes? Aí aparece o... Eu tenho atrasado. Negusta. Hum, eu acho que não vai dar certo. Aí, o Forever Alônia ali. Eu juro a você, é sério, cara, é sério. Pior que eu lembro dessa página, eu lembro dessa página. Eu achei que era piada. Quando mandaram essa porra. Que realmente o cara botou meme dentro da obra. Então, porra, nem se compara com esse homem. Nem se compara, né? Só que é uma meada, mas... Cara, só que é difícil ter um, tipo, uma scan de uns caras que tem competência pra traduzir e querem fazer esse papel, tá vendo? Muitas vezes é um grupo de pessoas que quer... Que tem a obra em português. Quer trazer o mais rápido possível e, porra, pega tradução... Tradução americana, né? É, pega tradução americana, joga no tradução Google, faz um bagulho tosco. É foda. E aí, isso também vai acabar afetando a compreensão da obra. Hoje em dia... Quer dizer, falar, apesar que hoje em dia você tem esses aplicativos mais avançados, só que ainda assim... Tipo, dificilmente algum aplicativo desse... Aquele tipo AI... É... De tradução... Que vai... Trazer o inglês de forma incorreta pro português. Incorreta a ponto de... Deturpar a obra, tá ligado? Mas só pode ser esquisito e tal. Depende da obra também, né? Se ela tiver alguma... Se for uma obra que... Usa poesia em texto... Pô, aí... Fudeu. Mas enfim, eu queria muito saber como é o scan de múnculos em inglês quando uma coisa fala com sotaque. Verdade, né? Aquilo é difícil. Não, a pior... Do... 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 Da água, por... É... Aquela parte ali da água... Porra... Eu lembro do TH pedindo ajuda, por... Igor, me ajuda aqui, Igor. Não tô... Caraca... Cara... Nossa Senhora... Foi um tempo ali, viu? Grindor... Porque... Porra... Muita abreviação... Que que era aquilo? Ainda bem que eu vi o anime antes. É... Chico Bento... Chico Bento elevado a 3, assim, sabe? É, então... Caralho... Que cara pensou? É... E aí